Oi pessoal, tudo bem? Olha, eu vou fazer alguns momentos de reflexões aqui com a gente. Eu escolhi uns livros para a gente poder ler uns trechinhos e poder refletir sobre esses trechinhos. E também isso serve para a turma ver que livro não precisa ser uma coisa assim que você passa muitas horas lendo. Não, tem livros que tem conteúdo em pequenos espaços e que a gente pode ler e refletir sobre um trechinho, sobre horas, horas, horas. E ver que a gente tem muito para se melhorar. O livro que eu escolhi agora, eu não sei se sai certinho para vocês, ele se chama Mensagem dos Mestres, de coração a coração. A autora canalizou algumas mensagens dos mestres ascensionados e tirou algumas frases e colocou nesse livrinho aqui para a gente. Então, a gente vai ler algumas e poder refletir. O legal é que assim, tem, ela pega o que um mestre fala e às vezes o complemento dessa reflexão que um outro mestre fez. É muito legal. Vamos lá? A primeira se chama Abertura e Entrega. Energias estão fluindo das galáxias, em socorro à Terra e de vários pontos do planeta. Energias benéficas de cura, amor, benevolência e sabedoria partem em direção aos corações humanos. Para recebê-las, basta que se tenha consciência e abertura para elas. Mesmo aqueles que as ignoram, as recebem em outros níveis. Mestre, nada. Gente, nós recebemos energias todos os dias. Se a gente está aberto para elas, a gente recebe muito mais. Mas se a gente não está aberto, elas vêm para a gente em forma de bênçãos e pode ser até em menos quantidade, mas na mesma qualidade. Aí, o mestre, ele moria, completa. Entrega-te ao caminho interno, sem racionalizar. Procura sentir as energias e entender com o coração os sinais que tua alma envia. E agora, vamos sentir mais. Por isso que é legal meditação. Quando a gente medita, a gente se entrega a receber do alto, né? E abre mil possibilidades para a gente. Um bom dia para vocês! Um bom dia para vocês!